Apresentamos o podcast Estudo Psicológico da Gênesis Bíblica, uma análise profunda e esclarecedora das mensagens presentes na Bíblia, com Guaraci de Lima Silveira. Apresados amigos e amigas que estão estudando conosco a visão geral da Bíblia, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos, então, estudando o capítulo 9 do livro Gênesis, do Antigo Testamento, agora entrando no versículo 12. Então, nós estudamos no outro áudio essa relação que Deus começa a estabelecer com o homem depois do dilúvio. Então, ele tira o homem daquelas tormentas, do início, aquelas dificuldades, aquelas confusões mentais, e coloca o seguinte, agora você vai caminhar. Então, agora nós vamos fazer uma aliança, eu e você. Então, agora somos nós dois. Vamos caminhar juntos. Você terá um mundo para você conquistar. Eu preciso que você conquiste um mundo de fora, porque enquanto você conquistar um mundo de fora, você estará conquistando o seu mundo de dentro. Você terá pessoas, você terá animais, plantas, saiba relacionar bem com eles, de modo que você não atinja desnecessariamente. Você não pode matar o seu irmão, você não pode fazer mal a ninguém, porque da mesma forma que você fizer o mal, esse mal retorna para você. E você precisa de alimentar o seu corpo físico. Então, eu estou te dando a carne dos animais e estou te dando as verduras e tudo o que existe na natureza que você possa utilizar para a sua sustentação. Também falamos que essa questão de comer ou não comer carne, isso aí é de cada um, prezados amigos. A gente não está aqui pregando vegetarianismo, nós estamos pregando pessoas que comem carne, nada disso. Nós não estamos nesse campo, isso aí é do foro íntimo de cada um. Cada um sabe o que gosta, o que quer, o que necessita. Então, nós não podemos ficar interferindo nisso. Isso é questão de respeito pelo outro. Então, vamos lá. No capítulo 12, Deus está falando da aliança que está fazendo com o homem. Então, ele diz assim, Eis o sinal da aliança que instituo entre mim e vós e todos os seres vivos que estão convosco, para todas as gerações futuras. Porém, meu arco na nuvem, e ele se tornará um sinal da aliança entre mim e a terra. Aqui é muito interessante, porque essa questão do arco-íris, ela é bem estudada. As pessoas antigamente diziam que aquele arco era o símbolo da aliança do homem com Deus, ligando a terra aos céus. Então, é muito interessante. Hoje, nós não sabemos como é que formam o arco-íris, que são luzes batendo em gotículas d'água, que vão formando aquelas tonalidades. Mas esse arco-íris tem esse símbolo dessa aliança de Deus com o homem. Todo símbolo é necessário. Aliás, o homem precisa de símbolos. Nós precisamos deles. Quando nós estudamos, por exemplo, o livro O Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, do Carl Augusto Byung, que ele vai falar dos símbolos. Ele tem um outro livro chamado O Homem e Seus Símbolos. E nós temos na mitologia tantos símbolos. Então, esses símbolos são marcas, imagens, que nós necessitamos para entender determinada coisa, que às vezes é confuso no início, e também para que fique gravado em nós o conhecimento. Haverá um tempo que nós não precisaremos tanto mais dos símbolos. Isso aconteceu quando nós deixamos a mitologia para buscarmos o logos, ou seja, a razão. Hoje já não se fala tanto em mitologia. Mas no passado, na época, lá dos gregos, em torno de 4 mil anos atrás, mais de 2.500 anos atrás ou mais, isso era muito comum as pessoas falarem das lendas mitológicas. Só que agora nós buscamos a realidade. Por quê? Por detrás de cada mito tem sempre uma virtuose. Ou seja, tem sempre uma força que mantém o mito. Essa força é uma realidade intrínseca. Então, quando eu pego um mito, um mito qualquer, eu pego um mito e vejo se atrás dele tem essa força. E essa força me leva a uma realidade? Então, ele é um mito. Aí, quando eu descubro essa realidade, o mito acaba. Eu vou viver a realidade, é o logos. Então, o logos acaba com o mito, porque eu busco a realidade. Então, vamos dar um exemplo. Eu pego uma lenda daquelas e começo a ler a lenda, e depois eu começo a tentar pegar a essência da lenda. Quando eu pego a essência da lenda, eu não preciso mais da lenda, eu estou com a essência. Entende? Então, essa é a questão do arco-íris. É uma lenda que o arco-íris liga, é o símbolo da aliança de Deus com os homens. Mas, à medida que eu vou progredindo, que eu vou crescendo, que eu vou estudando, eu não preciso mais dessa lenda do arco-íris. Eu já sei que o arco-íris é uma constituição, é um símbolo, desculpa, não é símbolo, é uma forma que a natureza se expressa. Então, hoje eu tenho esse conhecimento, mas em mim, lá no meu cantinho, lá nos meus arquétipos mais profundos, eu tenho que, quando eu olho o arco-íris, é como se fosse uma aliança minha com Deus. Isso é tudo muito lindo, pesados amigos, pesadas amigas. Quando nós começamos a deslocar, sabe, desse dia a dia, muitas vezes pesado, que a gente vive, começa a estudar essas coisas, nossa, não dá muita vontade de continuar estudando, não é verdade? Então, ele vai dizer o seguinte, agora no versículo 14 do capítulo 9, Deus disse a Noé, Este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e toda a carne que existe sobre a terra. Vejam que esse Deus que está falando aqui, pesados amigos, vejam bem, hoje nós temos assim, essa informação, Deus conversa com a sua criatura o tempo todo, sabe? Não precisa de alguém ser intermediário de Deus para com o homem, isso é intrínseco, Deus está em todos nós. Quando nós estudamos, por exemplo, essas grandes civilizações do passado, eu cito aqui o Egito, cito civilizações aqui da América, América Central, América do Sul, América do Norte, os Astecas, os Maios, os Incas, quando nós citamos os conhecimentos profundos, ela da Suméria, enfim, dessas todas as civilizações passadas, então nós sabemos que eles trabalhavam isso com muita intensidade, essa presença de Deus neles, depois nós nos perdemos disso, houve uma lacuna, é como diz aí, vocês entendem, chamada amnésia lacunal, então nós tivemos uma amnésia disso, e esquecemos isso, agora nós estamos começando a pensar novamente, nós quem? O homem da Terra, porque a Terra, num determinado momento, teve tudo isso, teve informações extraordinárias, lá dos sacerdotes egípcios, lá das teologias, das grandes civilizações passadas, como Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz, então isso tudo já estava na Terra, só que houve um momento que esses Espíritos foram embora, então os grandes conhecedores desses assuntos foram embora, e ficamos nós, os homens da Terra, os homens da Terra, então não sabiam disso, então eles tiveram que começar a estudar, começar a buscar esses conhecimentos, e agora que nós estamos começando de novo, a retornar, e uma grande coisa que nos favorece a esse entendimento, é a doutrina espírita, então a doutrina espírita vem para nos fazer lembrar tudo isso, como Jesus falou, vai lembrar tudo o que eu disse para vocês, e vai dizer coisas que eu não posso dizer agora, então a doutrina espírita está aí nos informando tudo isso, quando você começa a estudar a doutrina espírita, e começa a aprofundar nos estudos que ela contém, você diz assim, meu Deus, eu estou entendendo agora, quando eu pego lá uma questão do livro, aquela questão simples, Deus criou todos simples e ignorantes, aquilo ali é sensacional, porque não tem privilégio para ninguém, ninguém é privilegiado, eu cresço por mim, eu amadureço por mim, pelos meus esforços, eu vou vencendo as minhas etapas, isso é muito interessante, quando a doutrina espírita abre a dimensão do mundo espiritual para nós, porque todas as civilizações passadas falavam da imortalidade, mas ninguém explicava como era essa imortalidade, ninguém, falavam de mediunidade, mas ninguém explicava como era a mediunidade, viviam mediunidade, mas ninguém sabia explicar isso, a doutrina espírita vem e diz assim, nós vamos abrir a dimensão espiritual, existe o plano espiritual, existe as colônias, existe tudo lá, e tem uma maneira de se comunicar com esse plano, que é a mediunidade, olha como é que você vai aprendendo, como é que você vai crescendo, é muito bonito, prezados amigos, prezadas amigas, nós temos que começar a pensar seriamente nesses estudos, quando Paulo de Tarso diz aos Efésios, na carta dele aos Efésios, que ele diz assim, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá, quem é o Cristo que vai te esclarecer? É você mesmo, é o seu mundo íntimo, é o seu self que vai te esclarecer, porque ele é a presença de Deus em você, então você vai se esclarecendo, você vai crescendo, vai aprendendo outras coisas, então aquilo que era tão importante para você, já passa a não ser mais, e você já começa a buscar outros valores, você já vê a vida de uma forma diferente, o seu olhar vai mais profundo, então é isso que a doutrina espírita está nos ensinando a fazer, e daí você encontra definitivamente o evangelho de Jesus, pronto, você está agora indo na correnteza para o grande mar, agora você se encontra, agora você sabe o que você precisa fazer, agora vamos dar sequência aqui, ele vai dizer o seguinte, ainda no capítulo 9, do dilúvio a Abraão, nós vamos entrar agora na história de Abraão, olha, é muito interessante essa questão do Abraão, ele existiu realmente, foi um ser que até Jesus se refere a ele no evangelho de João, no capítulo 8, quando Jesus fala sobre Abraão, então, existiu Abraão, ele não é um mito, acabou o mito, ele é um ser real, então nós vamos trabalhar agora esse Abraão, quem é esse Abraão para nós, o que ele significa para nós, então Noé e seus filhos, os filhos de Noé, que saíram da arca, foram Sem, Cã e Jafé, Cã é o pai de Canaã, esses três foram os filhos de Noé, e a partir dele se fez o povoamento de toda a terra, é claro que isso é simbólico, ele está dizendo esse povoamento, dentro da aliança do homem com Deus, mas existiam outras pessoas que não tinham essa aliança, eram aqueles espíritos que eram politeístas, então agora eles dizem o seguinte, nós vamos montar o monoteísmo, então vocês vão começar a montar esse monoteísmo, ou seja, essa ideia de um Deus único, e essa busca do Deus único, mas a terra estava povoada, tinha espíritos para todo lado encarnado, e que cultuavam outros deuses, mas vamos agora montar essa aliança do homem com Deus, vocês percebem? É quando eu, espiritualmente, cansado de tantos mitos, de tantos ídolos, de tantas coisas de barro, eu agora quero virar pote de ouro, eu estou dizendo isso, foram as palavras de Paulo de Taça, quando ele fala para Timóteo, Timóteo seja pote de ouro, então agora eu vou ser uma pessoa diferenciada, eu agora não quero mais esses arredores, que me levavam a confusões deíficas, eu agora quero viver a minha essência com Deus, eu estou buscando Deus, o homem está buscando Deus, então ele se transforma em quem? No Abraão, ele se torna o Abraão, aquele buscador de Deus, que vai estabelecer, o Abraão de fora estabeleceu, iniciou o estabelecimento do monoteísmo, e o Abraão de dentro, que sou eu, vai estabelecer em mim a relação definitiva com Deus, veja que interessante, quando você pega esse de fora e esse de dentro, então o de fora é o estímulo para mim, então o Abraão foi um espírito fantástico, que desencarnou, que encarnou, para trazer essa mensagem para nós, imagina a evolução desse espírito, ele traz essa informação, ele abandona tudo, como nós vamos ver a história aqui, para formar uma grande nação, também eu abandono, todas as minhas feituras, que até então eu dava como certo, por exemplo, eu adorava beber, adorava jogar, adorava sair com tudo contra a gente, agora não, agora eu quero ficar comigo, eu e Deus, eu vou continuar vivendo, claro, no meu mundo de relações, eu não vou me isolar, mas eu vou agora, pensar seriamente, como é que é a minha vida com Deus, agora eu amadureci, deixei de ser criança, de novo o Paulo de Tarso, quando eu era menino, eu falava como menino, agia como menino, Paulo os Coríntios, agora eu sou homem, então eu vou falar como homem, e agir como homem, então é o momento que eu me viro Adrão, Abraão, é o momento que eu me torno Abraão, é o momento que eu me torno, aquele que ouve a mensagem de Deus, e segue a mensagem de Deus, viu como é que a informação é perfeita, e nós vamos ficando por aqui hoje, já terminou o nosso tempo, eu agradeço a sua atenção, e peço a Jesus, que esteja sempre com você, nas suas buscas, nos seus estudos, há tanta coisa para vermos juntos, prezados amigos e amigas, quando nós de fato desejarmos, estudar a doutrina espírita, na sua essência, nas suas profundidades, e deixarmos tantas querelas, às vezes a gente vê tanta bobagem, pessoas brigando entre si, nas casas espíritas, disputando, não é isso que nós temos que fazer, nossa grande disputa, é de nós conosco, conosco mesmo, eu quero seguir o bem, eu quero entrar na faixa do bem, essa é minha luta, eu não tenho que ficar discutindo nada, com o outro, sabe, impondo nada, não, a vida é ampla para todos nós, pensem nisso, qualquer sugestão que você tiver, por favor fale conosco, fique com Jesus, muito obrigado.